Antes que eu, o cara lá, o 079, lá do interior do Caixa Prego, o primeiro cara que eles vão limar, se ganhar o Geraldo Alckmin, ou se ganhar o Bolsonaro, que pode ser que eu vote no segundo turno, a primeira turma que eles vão limar, eu sou daqui do Rio de Janeiro, meus amigos, vocês são de fora, vocês não sabem o que eles pensam de vocês aí fora, eles não sabem o que eles pensam, entendeu? Rio-São Paulo, quando muito, ali, Minas Gerais, Rio Grande do Sul lá na resistência, vocês não sabem de nada, vocês votarem o Geraldo Alckmin, se votar no Bolsonaro assim, pra mim é tudo bem, eu moro na Avenida Atlântica, Bolsonaro ganha, segundo tudo, posso votar nele, pra, por outros motivos, vocês aí, humildes, pessoas, lá aí do, do, é do Nordeste, né, 079 deve ser Nordeste, né, votar no Bolsonaro, vocês não conhecem, vocês aí não conhecem, né, vocês aí não conhecem, ele adora vocês, ele adora, cabeça chata, né, adora vocês, adora, se for um moreninho, então ele adora, se beijar, pra mim tá tudo bem, meu irmão, tô na Atlântica aqui, comigo ele vai mexer, tá bom, vai lá, meu irmão, 079, vota no Bolsonaro, eles amam vocês, deixa eu cortar aqui, é o efeito da cerveja, né, ah, meu Deus do céu, quanto esse pessoal é muito,